A gente vai conhecer agora o cemitério da Rocinha da Negra, também conhecido como Cemitério dos Barões. Saindo da União Indústria, a gente continua aqui pelo antigo Caminho Novo, onde hoje é uma estrada municipal. A gente vai seguir a pé, porque o cemitério fica logo ali à frente. Aqui o entrevistado não tem moleza não. O Geraldo ajuda a nossa equipe carregando o tripé. Olha, o Geraldo me enganou, o cemitério não é tão pertinho assim, igual eu pensava não. A gente parou aqui para mostrar o seguinte, naqueles eucaliptos ali, ficava uma casa que pertenceu a Tiradentes. Inclusive, todo esse terreno, onde hoje é o cemitério, era de propriedade de Tiradentes. Tem um documento, um estudo feito por alguns pesquisadores, que mostra os bens que foram confiscados, que pertencem a Tiradentes. E fala que o único bem dele que não foi confiscado, porque foi vendido antes, é os terrenos que hoje encontra o cemitério da Rocinha. O cemitério é do final do século XVIII, início do século XIX. É interessante que ali na capela, nessa parte aqui da frente, estão enterrados os proprietários de terras da família Cerqueira Leite. Atrás da capela, onde tem ali algumas cruzes, eram enterrados os escravos. Bem, logo aqui a gente vê o túmulo dos progenitores da família Cerqueira Leite. José de Cerqueira Leite, que foi enterrado em 1838, e a esposa dele, dona Ana Maria da Fonseca, em 1853. E tem outras personalidades enterradas aqui também, né, Geraldo? Tem, assim, muitos deles sem ligação com a história até dos municípios do entorno. Por exemplo, nós temos aqui o túmulo do barão de São João do Pomoceno, que é o Pedro de Alcântara Cerqueira Leite, que ele foi presidente da província de Minas. E ele recebe até o nome numa das ruas de Juiz de Fora. Ele teve uma grande influência na região, era um cafeicultor, era um fazendeiro de posses, né? Ao lado, a baronesa, a esposa dele, e o barão de Santa Mafalda, né? Que também tem a ver com a história da região, como construções em Juiz de Fora também, de autoria dele. Temos o conselheiro Francisco de Paula, Cerqueira Leite, que era o juiz da comarca do Paraibuna. E uma ligação muito forte com o Juiz de Fora, que é no canto ali tem o Manuel do Vale Amado, que doou aquele colher central na Rio Branco, que o pai dele havia construído para receber Dom Pedro I. Só que Dom Pedro I não ficou lá, ficou na casa de Mariano Procope, e aquele casarão então ficou fechado por anos. E tem mais uma história boa do barão de São João de Ponseno, né, Geraldo? Tem, conta a história, como ele foi presidente da província de Minas Gerais, tem uma narrativa histórica que fala que quando ele se candidatou, novamente, ele foi pouco votado e reconhecido na região. E por conta disso, quando foi construir a estrada de ferro, ele não deixou a linha passar nas terras dele. Então, fala que ele teve que construir duas pontes e um túnel, porque ele não deixou o trem passar nas terras que lhes pertencia. Então, por isso hoje, não sei se bom ou ruim, o trem não passa em Simão Pereira. Você percebe que a capela é um estilo neoclássico, que é uma fachada lisa, mas que lembra as colunas, talvez de Roma. E o interessante é que as portas lembram um pouco as construções de São João de Rui com o leque de Maria I. E dentro da capela, embora a primeira vista pareça que seja pedra, esse altar é madeira com pintura. Ah, é madeira. É madeira com pintura. E atrás dele, provavelmente, é onde ficava guardado o ferramentário de manutenção do local, de capina. O Café com TV termina aqui. E como eu sempre gosto de lembrar, você pode acompanhar o nosso programa também pelas redes sociais. O YouTube é TV Alterosa Zona da Mata e Campo das Vertentes. Até semana que vem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri